Quarta-feira, Crack Neto, eu sou o Renato Nalesso. Ô Cascão, tô aqui com o Crack Neto, tô aqui num ambiente diferente, né Crack? É, tô num ambiente diferente, olha lá, Corinthians. Corinthians. Tudo menos bola, né? Hoje é dia de falar de tudo menos de futebol. Então vamos lá, tá bom aqui. Porque o futebol tá meio fraco mesmo, é bom a gente falar de outras coisas, certo? Bom vai ser o campeonato italiano aqui. Mas vamos falar de tudo menos de futebol, vai. Vamos lá. Revista Isto É. Na Indonésia, quem anda sem máscara é punido com passeio de caixão, sabia disso? Do governo, governo da Indonésia. Uma forma inusitada de estímulo uso da máscara. Você imagina, se viesse aqui, por exemplo, esse final de semana... Nossa senhora, o que é ter de caixão na praia, hein, meu? Então, aí como é que eu faço? Não dá pra fazer tanto caixão. Aí você tem que fazer o quê? O caixão é feito o quê? De madeira? Aí você vai ter que pegar a Amazônia e transformar a Amazônia em caixão. Pelo amor de Deus. Onde que foi essa parada aí? Na Indonésia. Vai lá, não usa não. Não usa não, porque o bicho pega, hein, meu? Não usa não, porque o bicho pega. Aqui não. Aqui o cara faz uma máxima, o cara... Chiquinho Escarpa afirma. Escarma. Jornal Extra. Agora, solteiro Chiquinho Escarpa afirma, o título de conde vai pro caixão comigo. Pra que serve o título de conde, Craque Neto? Talvez pra levar pro caixão. É. Ué. Pode ser. Porque ele não tem filho pra passar. Se ele não tem herdeiro pra passar, ele teve o entendimento que ele sendo um conde no caixão seria importante. Ele já não botou um carro, enterrou na casa dele. E teve aquela história que ele tava de pateta, lembra? Eu gostava da fruta conde. Não deu uma fruta? Fruta do conde. Fruta do conde. É bom essa fruta. Abre ela assim, tem umas... Uns gominhos. Uns gominhos. É legal. Essa fruta do conde. Como eu comia fácil, hein? G1.com. Fofoca é uma praga pior que o coronavírus, afirma Papa Francisco. Você concorda com o Papa? Concordo. A fofoca que traz desgraça, a fofoca que traz desulirão, arruina a família, filhos e tudo mais, a fofoca preconceituosa, essa fofoca eu tô com o Papa Francisco. Agora, eu gosto de ler fofoca. Eu sempre gostei... Existe um jornalismo de fofoca, né? Eu sempre gostei da Contigo. Sim. Que era uma revista de fofoca, pá. Pô, onde tá? Tem a Tititi também. É, onde tá, vai. Ah, onde tá o Tercísio Meira hoje? O que ele tá fazendo? É da natureza humana você se interessar pela vida ali. É, cara. O Instagram não tá aí, o TikTok não tá aí, as coisas não tá aí. Agora, você acabar com as pessoas, acabar com famílias, coisa de uma fofoca, aí eu acho isso é leal. Portal, Igor. Casal já tinha um filho, adotou quatro e depois descobriu a gravidez de quádruplos. Nossa, que legal. Então são nove. Teria coragem, não? Pô, eu... A verdade, eu fiz todos os procedimentos pra adotar. Deus é tão incrível que aí veio o Júlio. Mas eu nunca deixei e não vou deixar de ter o entendimento que eu tenho que adotar uma criança ainda. Independentemente do que as pessoas pensam, eu vou adotar ainda. Eu vou adotar ainda. E vou adotar porque é uma coisa... E não é promessa, não. Porque é uma coisa que eu quero fazer. Vai me fazer bem, eu fazer isso. Mas, craque, seria ser o quinto, porque você já tem quatro. Eu tenho quatro. Seria o quinto filho. Mas nove é duro, hein? Então, mas aí é o seguinte... Já dá pra formar um time, né? Mas olha como Deus é bom. Ela não tinha um filho? Nos Estados Unidos, isso, isso. Então tá. Aí eles fizeram o quê? Adotaram um quatro. Isso. Você leu o Jó? Você nunca leu o Jó, né? Você não lê a Bíblia. Vamos lá, você não lê a Bíblia, tá tudo bem. Pô, é só você ler o Jó, ué. Quem lê a Bíblia sabe o que aconteceu. Aí Deus falou, meu Deus do céu, eles estavam... Pô, adotaram, mas eles merecem mais quatro. Cara, esse dele tem quatro dádivas, cara. Quando você recebe um filho, é uma dádiva de Deus. Quando ela adota quatro, ela ganha mais quatro. Ela tem nove. Que coisa mais gostosa do mundo tem nove filhos, cara? Você que é um especialista aqui, ó. Paraná, o portal. Chuva e pandemia prejudicam safra da mandioca no Paraná. Mas especialista do quê? Não, de... Porque você vem do interior, de plantação. Ou de mandioca, não sei. Mandioca, quem entende bem, é a sua mãe. Porque a sua mãe lá, ela pega a mandioca, ela descasca a mandioca sozinha, fumando. A palmirinha, então, pega... A palmirinha gosta. A palmirinha pega a mandioca. A palmirinha gosta de mandioca, não é frita, é aquela cozida. É, aquela cozida, a cozida mesmo, né? A palmirinha gosta de cozida. Cozida. Porque vai, né? No vapor, não vai. Isso, ela vai... É, ela vai no vapor. Fala a verdade, eu amo mandioca. A minha sogra faz na panela de pressão. É, fica bom também. Que pariu. Olha, eu tenho água na boca. Ela faz a panela de pressão. E fica molinha. E ela fica nem muito mole, nem muito dura. Ó, isso é bom. Sabe quando você já afrouxou? Aquele meio duro, meio mole, que vai e não entra. É, que é negócio meia bomba. É, meia bomba. Já aconteceu? Poxa, já aconteceu várias vezes. E aí, o que você faz? Segura o seu... Aí tem que dar um jeito, né? Tem que ter paciência. É, daí a Bruna enfia o dedo no seu... Putz, isso nunca, jamais. Assim, não tenho preconceito nenhum, tá? Mas... Não dá comigo, isso aí não rola. Momento... Momento sexual. Pô, você tá capacitado ou não sei o que, você pensa como que faz? É. Pensa na sua mãe. Isso é broxante, é realmente. É broxante. Pariu, cara. Pô, minha mãe, minha mãe tá um... Nossa senhora. Pô, que diferente. PM de São Paulo ameaçado por superior por guinchar carro de vereadora é premiado. Ele guinchou... Ele guinchou o carro... E guinchar o carro da vereadora. Da vereadora. Só que aí ela falou pro superior dele, falou, não pode guinchar. E o superior dele foi lá e falou assim, pode parar, não sei o que. Só que ele guinchou mesmo assim. Então é o seguinte, ele é muito melhor que o superior. Isso aí, segundo sargento, o nome dele, Alan Fabrício Ferreira. é soldado, cabo, sargento, segundo sargento. Segundo sargento, meu pai é primeiro sargento. E o superior dele era o tenente coronel. Vai guinchar e acabou. Passou por cima do tenente coronel. Não, não passou por cima, desculpa. Ele fez o trampo dele. Não, senhor, ele não passou por cima de ninguém. Ele fez o certo. Errado foi o tenente. Então, manda um abraço para ele lá. Alan Fabrício. Alan Fabrício, vamos trazer ele no programa. A polícia apreende carro com mais de mil infrações e quatro milhões de reais em dívidas. Rapaz, esse cara. Onde é que é o cara? São Paulo, capital. A gente é parado hoje pela polícia? Rodoviário? Bem menos. Eu, para a verdade, acho que uns 20 anos eu não sou parado. Ah, eu também. O que acontece? Um cara como esse, ele não foi parado por ninguém. Foi tomado. Aí mostra a incompetência do sistema. Isso. O sistema está errado. Agora, pega eu e você que pagamos direitinho e você que pagou direitinho se você for parado uma vez e o seu carro não é guinchado. O sistema está f***o, velho. Já diria, nossa, a tropa é de elite. Brasil online. Sandy mostra jacaré nadando na casa de Chororó. Caiu jacaré na piscina, lá na piscina do Chororó. É mole. Lá em Campinas, na terra que você viveu muito lá. Ah, onde eles moram, lá no condomínio, que é grande lá. Caiu um jacaré, uma espécie de lagarto grandão parece um jacaré. O que fizeram com o jacaré? Então, aí ela chamou, foi bem tratado porque chamou o resgate e o pessoal cuidou. A família do Chororó, do Chitano, eles são maravilhosos. Eu conheço eles desde pequenininho. A Sandy, o Junior. Devem ter cuidado bem do jacaré. Não vou falar uma coisa para você, do jeito que eles são bons, é melhor adotar o jacaré. eles vão, eles vão... Eu acho que entrou uma p*** aqui essa menininha aqui. A Bíblia. Ei. Ig, último segundo. 200 mil veículos descem para o litoral de São Paulo e número supera 2019. Eu acho que ninguém na vida faz tudo 100%, não é o papo? Mas eu acho assim... É um exagero, né? Você lotar as praias em todos os lugares do país. Cara, e outra coisa, será que não podia um feriado ficar em casa? Ó, gente, pelo bem das pessoas. Esperar a sua virada do ano. Pô, espera um pouquinho. A vacina está chegando. A gente já está em setembro. Cara, eu fiquei triste com isso aí. Eu fiquei mal, viu, cara? Mas agora você vai ficar feliz porque eu tenho a notícia última aqui, ó. Metrópolis. O que que é? Metrópolis. Web surubas são a nova tendência e opção para aliviar a tensão acumulada no período da pandemia. Não entendi. O Web surubas é uma opção para aliviar a tensão nesse período de pandemia. O que que é o Web suruba? Você conhece suruba? Não, lógico, né, Gaspar? Então, é que agora não dá mais para ser teu suruba, tem que ser pela câmera do... Ah, pelo aplicativo, pelo celular? Pelo computador. É o Web suruba, sem contato. Ah, desculpa. É o Web suruba. Você não é a favor da Web suruba. Não, quando você era moleque, cara. Agora você é um cara casado. Não, não é questão nem de ser casado, meu irmão. Não é questão... do zoeirão, molecão. Você não ia gostar do Web suruba? Nunca gostei disso aí, não. Acho que é um com o outro. Na suruba, é tudo bem. Quem gosta, você gosta? Eu gostava, viu, meu? Mas já foi. Vamos deixando essa conversa por aqui. Fala para o pessoal seguir o seu... Vamos seguir aí o Instagram. O canal. O canal do youtube.com barracracneto10. É isso aí. Mas não sei se nós chegamos a 300 mil. Já está na beira. Tem a camisa aí que é legal para caramba. Camisa enquadrada do Crac. Liga com Deus todo mundo aí. E valeu. E aí, o rei da suruba aí, Bruna, parabéns, hein? Não, fala isso. É verdade. Você está se soltando no primeiro bola. Sua mãe faz tempo que não é o pessoal. Ah, deve fazer, hein? A minha mãe faz 30 anos. A minha mãe falou que para ela voltar a ter sexo, primeiro tem que ter uma britadeira. É. Muito tempo. Será que fica virgem de novo? De novo.